Tô menstruado aí, aí não, aí não pode, aí não tem condições, aí eu chego pra ir na minha filha Nobre é o guerreiro que suja sua espada de sangue, sua puta, vira a buceta que eu vou esbagaçar ela toda Então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha, então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Não é isso que tu pediu, não é isso que tu queria, então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Não é isso que tu pediu, não é isso que tu queria, é isso que tu pediu, não é isso que tu queria Toma 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 Tom E ae DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando a piranha com sede, tu não é mal em filho Então dá pau, dá pica pra essas filha da putinha Então dá pau, dá pica pra essas filha da putinha Não é isso que tu pediu, não é isso que tu queriam Então dá pau, dá pica pra essas filha da putinha Não é isso que tu pediu, não é isso que tu queriam Toma, 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 toma Toma, 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 se tu quer tu toma Se tu quer tu toma, toma, se tu quer tu toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma